O... 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 Ô, Brite! Eu só quero... Porra! Ai, que susto, porra! Eu só quero saber com quem você aprende essas putarias. Com quem? Com a senhora, né, mãe? Ai... Para! 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 Para o meu periquital aí! Gente, a campainha! Ah, então vai atendendo. Eu vou atender que eu tenho a dinâmica do atendimento mesmo, tá, gente? Com licença. Opa! Opa! Viu, gente? Para que campainha? Eu falei que podia entrar sem bater, né? Pois é. Frávio! Aí! É tu, Márvio? Eu mesmo! Oi, Frávio! O que te traz aqui, Brito? Você é que não foi, né, Brito? Olha! Você respeita sua irmã! Credo! Você não tá vendo que ela tá sendo simpática com o Frávio, não? É! Aprendeu com a mãe. Ó, Dona Graça pediu para eu vir aqui fazer um servicinho para ela. Vou arrumar um encanamento aí que deu problema, né, Dona Graça? Nossa, só por desencargo de consciência, Frávio, desde quando você entende o desencanamento? Quem entende é o eletricista, né, Márcio? Muito coerente, Du! Mas eu ainda vou sentar a mão na cara da Brito. Para de brigar. Vamos, vamos, parou? Na verdade, eu fiz um teste com o Frávio. Ele está preparado para servir como atributos do eletricismo. Eu tô vendo um potencial enorme, mano. O que você falou aí, priquitita? Parei que o Frávio tem que usar o uniforme. Cadê o uniforme? Ô, Brito, chega aqui. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Para, para, para! Já que nós não vamos poder ir no bate-coxa, lá no forró, eu queria te convidar para ir lá no meu cafofo, hein? O que você acha? Sabe o que é, viriquitão? Esse negócio aqui me deixou tão cansado, esse negócio. Não tinha como a gente te marcar isso no outro dia, não? É, Brito, vai me desdenhando, viu? Você me trata igual celular pré-pago. Como? Só tá comigo? Enquanto eu tenho crédito. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Brito, para! Você conhece, você sabe. Quando a cachaça acabar, ele volta. A gente tem que focar aqui no martelão do Frávio, que tá aqui trabalhando. Vamos parar? Com licença, Frávio. Opa! Será que você tinha condição de nós ir lá em cima para nós poder começar a trabalhar com cano? Lá em cima, o buraco? Aham, tá com um buracão. Eu vou tapar com você. Eu só ia pedir para você não olhar para o meu gruxo. Brito! Olha! A gente batalha, batalha, vem a mãe e leva facinho. Mas a mãe... Ela atendia? Ela não pode compartilhar com os próprios filhos, Brito. Eu também não quero migalha, não, ó, pô. Não quero te curar de migalha, mãe. Ah, não, eu também não. Meu Deus, meu Deus. Tu vê aí, o vício tá caído em mim. Ah, Brito, eu também tenho que... Ai, grande barulhão, é insportável. Ai, graças a Deus, parou. Tô boba, porque o Flávio, olha, com essa batedeira toda aí, deve ter quebrado metade da nossa casa. Será? Mas também, né, deve ter um ferramentão, né? Tem, menina? Tu me viu? Quando botou na... Ai, olha... Gente, o que foi? Nossa, que canseira, né? Essa garrafa... Sabe o que eu tô achando? O que? Que o Moreira guardou essa garrafa aqui pra beber cachaça. É cachaceira igual o teu pai, o Moreira. Não é graça que... Isso aqui tá com cara demais de sendo, não é graça? Quem botou isso aqui botou há muito tempo. Gente, o que vocês estão falando aí que eu não tô entendendo? Absolutamente sei nada. Deixa eu dar uma olhadinha nessa garrafa aí. Gente, olha só. Essa garrafa é misteriosa. É misteriosa? Ela parece uma garrafa de pirata. Aqui tem até um canudinho dentro, Michael. Meu Deus. Olha isso. Cara, agora fechou todas as conexões tubo. Meu Deus. Se tem uma garrafa de pirata com canudo dentro, então pirata fez Enem. E ele botou o diploma dentro da garrafa. Meu Deus do céu, velhinho. Gente, a assessora tá tão confusa. Então também trabalhava com eletrônica da Cefete. Deixa eu dar uma olhadinha, mãe. Meu Deus do céu. Tá assinado aqui por Ramiro. Ramiro? Já transei com algum Ramiro. Eu já escutei esse nome.